Nossa equipe de reportagem está aqui na Travessa Relíquia. A Travessa Relíquia faz parte do anel viário aqui do município de Rolim de Moura. Desde que a ponte do riozinho foi interditada, eles usaram aqui para chegar até a BR-364. Depois disso, a ponte novamente foi liberada para que pudessem transitar normalmente, mas aqui foi esquecido pelo DENIT. As informações eram que após que fosse liberado a ponte do riozinho, eles iriam recuperar o anel viário aqui no município de Rolim de Moura. Até agora, ninguém se manifestou, ninguém disse nada se realmente vai recuperar o anel viário aqui do município. Como vocês podem ver e acompanhar nas imagens, o anel viário aqui, enfim, a Travessa Relíquia está abandonada. Há placas que há máquinas trabalhando por aqui, mas segundo os moradores, até agora ninguém veio fazer nada aqui na Travessa. Os moradores estão preocupados porque já é final de ano. Com isso, aumenta-se também a grande quantidade de chuva. Enquanto está seco, ainda há possibilidade de veículos e motocicletas transitarem por aqui. Mas quando chove, fica impossível de se transitar na Travessa. A preocupação e a reivindicação dos moradores é que realmente o DENIT, enfim, o município, faça alguma coisa e cumpra o que realmente foi prometido. Mal colocam uma placa dizendo que tem máquina trabalhando, mas máquina até agora nada. Deveria ser uma placa de trânsito interditado. E o que a gente espera é do poder público, que realmente eles olham para esse lado, porque o imposto a gente paga todo ano em dias. Aqui não tem imposto atrasado, não. Então, para nós ter uma situação dessa, é feio o nosso município. Isso aqui é feio demais. Eu não sei o que os gestores públicos têm a dizer sobre isso aí. É uma vergonha. E depois, chegando as eleições, vem pedir voto ainda. Está tudo desacreditado. Se os carros passando, cada vez acabando, a via, aquele que diz que é a via, né? E ninguém sabe, o problema tem isso, né? Não aparece o prefeito, o vereador, o vice-prefeito, não aparece ninguém. Por enquanto, está dois dias aqui no chão, se chover, fica piorado cada vez mais, né? Você vê a situação aí. Fui capinar, fui jogar o capiminho de dentro. Para se não, os carrinhos passam melhor, né? Então, é uma situação tão difícil aqui, meu irmão. Legenda Adriana Zanotto